A gente vai dando sequência aqui, falo da procura por irrigação que cresceu significativamente nos últimos meses nos estados da região sul. Essa demanda maior é percebida pelas empresas do setor. Viviane Lara tem reportagem pra gente sobre isso. Diante da situação que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, com a seca que assola o estado, muitos produtores estão procurando a tecnologia de irrigação. A gente conversa agora com o Sidney Floss, que vai falar um pouquinho mais sobre o setor que tem crescido muito esse ano e em relação ao ano passado. Isso mesmo, superou todas as expectativas. Nós tivemos um aumento de mais de 30% na procura por essa tecnologia. Nós trabalhamos há mais de 15 anos aqui no Rio Grande do Sul. Somos uma empresa que trabalha Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E a gente teve aí uma procura em todos os estados. E essa procura a gente vem tentando atender na medida do possível, mas realmente superou todas as expectativas. E que tipo de sistema vocês têm aqui? Nós trabalhamos com um sistema de aspersão, que seja ele automático, semi-automático ou mesmo manual, mas com ênfase no sistema automatizado. Até porque vai de encontro à necessidade com esse cliente, no perfil do nosso cliente, em função da menor necessidade de mão de obra. Além do sistema de aspersão, nós trabalhamos com o sistema de micro-aspersão e também o sistema de gotejo. São esses três sistemas que a gente tem um ênfase maior na empresa em si. Para atender diferentes culturas? Atendendo diferentes culturas. Por exemplo, a aspersão em malha fixa automatizada. Nós trabalhamos com aquele cliente lá para a produção de grãos. Também para aquele cliente que tem necessidade de produzir o pasto, seja para gado de corte, gado de leite. A gente tem vários clientes aqui na região de Nometoque. Não só Nometoque, Pelotas, a região de Frederico, limite de Santa Catarina. A gente vem fazendo um trabalho com mais de 10 anos. Muito obrigada pelas suas informações. Da Expo Direto Cotrejal, Viviane Lara. A gente vem fazendo um trabalho com mais de 10 anos.